E o sábado passado foi mesmo o dia de cooperar, também chamado de dia C, para 37 voluntários que revitalizaram a Praça Melvin Jones, no bairro São Cristóvão Elagiado. Esta ação conjunta da Unimed Vales do Taquari Rio Parto e da Secred Vale do Taquari marcou o Dia Internacional do Cooperativismo. Para a colaboradora da Cooperativa Médica, Viviane e Cristina Giovanella, foi um ato de um dia muito produtivo, quando todos atuaram com o mesmo propósito. A iniciativa contou com a doação de materiais e mão de obra de empresas locais, a Brinquedos Bruxel Limitada, Floricultura Toque Especial, Sulcores Tintas, Pincelão Tintas, Construtoras Agonel, Tubetio Materiais de Construção e Degrau Engenharia. Na mesma data, outro grupo de voluntários da Unimed e da Secred Vale do Rio Pardo revitalizou a Praça Getúlio Vargas, em Santa Cruz do Sul. Em ambas as cidades, as cooperativas escolheram praças próximas de suas sedes, com o intuito de beneficiar comunidades vizinhas. A Secred Vale do Taquari também realizou outras ações em municípios de sua área de atuação. A arrecadação de agasalhos em Marques de Sousa, doação de alimentos para o Hospital Doutor Anuar Elias A.S. em Boqueirão do Leão. Atividade de educação financeira com alunos de ensino médio em Mato Leitão. Recolhimento de lixo em estradas do interior do município, em Santa Clara do Sul. E atividade de educação financeira com alunos do ensino fundamental em Travesseiro. E este foi o Redação Informativo desta quarta-feira, 6 de julho. Na sequência tem um papo de boleira. Mais notícias a qualquer momento em nossa programação e na quinta-feira, 6h30 da tarde. Redação Informativo. Oferecimento. Frucicola. Descubra esse sabor. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Secred. Gente que coopera, cresce. Legenda Adriana Zanotto